Olá, eu sou a Duda Pascoal e eu sou a Thais Sterenberg e eu e a Duda estamos lançando um novo podcast do GLA, o Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso como ele realmente é. Você pode conferir no Spotify e no canal do YouTube do próprio GLA.